O dia internacional contra a corrupção surgiu de um acordo firmado entre mais de 100 países com o objetivo de enfrentar esse problema que não é exclusivo do Brasil. Sobre o assunto, vamos conversar no NBR Entrevista com Sérgio Nogueira Seabra, secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, cara. Bom, secretário, o que leva uma pessoa a cometer um ato ilegal aí pelo caminho da corrupção? Corrupção é um fenômeno complexo e multifacetado. Eu poderia dizer que o que leva uma pessoa a agir de forma corrupta podia distribuir em dois fatores. Um, interno da pessoa, seus valores, suas formações morais e éticas, seus desejos, suas ambições, ou seja, sua identidade. E o segundo é o contexto em que ela atua, a situação, a forma como ela lê a situação, a mensagem que ela absorve lendo o que acontece na sociedade ao seu redor, em que ela convive. Então, é como se, diante de uma situação, antes de uma tomada de decisão, o cidadão se perguntasse o que uma pessoa como eu, com a minha identidade, faria em uma situação como essa. Isso é importante porque, quando a gente identifica essas fontes, a gente percebe que a gente tem que trabalhar na questão da formação ética e moral, dos valores, não só do cidadão, mas com toda uma sociedade e também agir nos fatores que levam a pessoa a ler algo que lhe estimule a agir de forma corrupta. Então, não é apenas a repressão, a punição, é também trabalhar nessa questão da educação? Sem dúvida nenhuma. A parte interna da pessoa, da sociedade, os valores, a moral, a identidade daquela pessoa e também a parte externa. E essa parte externa, essa leitura, ela gera uma expectativa na pessoa. Eu poderia dizer duas expectativas que levam a pessoa a ter uma maior propensão a agir de forma corrupta. A primeira dela é de que o ato corrupto não vai ser determinado detectado, ou seja, não vai ser descoberto. E a segunda é de que, mesmo que descoberto, nada vai acontecer. Ou seja, não vai ter punição. Então, se a pessoa, os valores éticos e morais da pessoa ou da sociedade não são muito fortes, não são muito estabelecidos em relação à boa conduta ética, e a leitura que ela faz da situação mostra que os atos têm pouca probabilidade de ser detectados. E mesmo detectado, a punição são rara, então vai aumentar a propensão de que naquela sociedade haja corrupção. Bom, diante desse cenário, o que é possível fazer para combater a corrupção? É possível prevenir a corrupção? Sem dúvida nenhuma. Eliminar, jamais. Como crime, não se elimina. Ela vai continuar acontecendo aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas é possível você diminuir a níveis em que ela não torna mais um grande problema nacional. Então, dentro dessas causas que eu elenquei, medidas para aumentar a possibilidade de que um ato seja detectado, contribui para eliminar aquela expectativa de que o ato não vai ser descoberto. Então, o que isso poderia fazer para aumentar a possibilidade de detecção do Estado em relação a um ato corrupto? Bom, fortalecer os instrumentos tradicionais de investigação, as auditorias, as investigações policiais, o aparato que o governo, que o poder público tem para detectar. Mas também tem um outro fator muito importante, que aumenta muito a possibilidade de detecção, que é a transparência. Então, quando você aumenta a transparência dos gastos públicos, você torna cada cidadão um instrumento, uma fonte também de informação para dizer se aquele ato está sendo bem feito ou não. Você aumenta todo o poder de detecção de uma sociedade ou do Estado, tanto pelos aparatos institucionais quanto pela própria população. E o que o Brasil vem fazendo nesse sentido? Muita coisa. O governo federal tem avançado muito nos últimos 10 anos para aumentar a capacidade de detecção de atos ilícitos e também por meio tanto do fortalecimento do aparato do Estado como também da transparência. Por exemplo? Por exemplo, o portal da transparência. Em 2004, nós lançamos o portal da transparência do governo federal, onde ali estão todos os gastos que o governo federal fez com apenas um dia de defasagem. Então, aquilo que o governo federal gastou ontem já está disponível no portal da transparência, incluindo o salário dos servidores, desde a presidenta até o mais simples dos funcionários. Vocês têm controle das pessoas que acessam esse serviço? Sim, não das pessoas, mas dos números. Então, por exemplo, quando ele começou em 2004, no primeiro mês só teve 30 mil acessos. Em 2005, nós tivemos 300 mil acessos por ano. Hoje, nós estamos chegando em 2003 com 9 milhões de acessos. O que demonstra que a sociedade vem utilizando essa ferramenta e acompanhando a gestão e a forma como o poder público está gastando os recursos dos impostos. É comum ver várias matérias de jornais, revistas, questionando algum gasto público ou então denunciando alguma corrupção. E você vê lá no final o que o jornalista escreve, dados obtidos no portal da transparência ou dados obtidos por meio da lei de acesso à informação. Isso mostra que como esse instrumento de transparência que o governo federal está disponibilizando está resultando em uma maior cobrança da sociedade e um maior poder de detecção da sociedade em relação a eventuais atos ilegais. Então, dessa forma, a gente está combatendo uma das causas da corrupção, que é a possibilidade, aquela expectativa de que o corrupto tem, dizer, não, aqui eu não vou ser descoberto, eu posso agir, que não tem transparência, ninguém vai saber desse ato. Não é bem assim agora, né? Essa expectativa diminui bastante a partir do momento que as pessoas veem, não é bem assim, já está na internet, qualquer cidadão pode ver aquele gasto que foi feito com a base na lei de acesso à informação. Pode solicitar mais informações, mais detalhes sobre aquele gasto. Então, assim, você começa a fechar esse cerco, aumenta a capacidade de que um ato corrupto venha a ser descoberto. Uma vez descoberto, é importante trabalhar também na questão da punição, porque senão você aumenta aquela expectativa de que tudo bem, mesmo que seja descoberto, não vai acontecer nada. Isso dá uma propensão para que as pessoas ajam de forma corrupta. E nisso também, essa é uma situação mais complexa, porque envolve várias formas de punição. Tem a punição administrativa, punição judicial, que é feita no âmbito do poder judiciário. Mas, no que tange a questão administrativa, que é de responsabilidade do poder executivo, eu posso dizer que aumentou muito a capacidade do governo em punir servidores comprovadamente pegos em atos de corrupção. Só para te dar um número, de 2003 para cá, mais de 4.300 servidores públicos federais já foram demitidos. Bom, além do portal da transparência, vocês também criaram um observatório da despesa pública, né? Como é que funciona essa ferramenta? O observatório da despesa pública, ela é mais um instrumental, um instrumento que facilita muito também o poder de detecção. Então, como é que ela funciona? Utilizando tecnologia, metodologia e base de dados, a CGU, ela identifica alguns alertas sobre alguns temas específicos que são encaminhados para os gestores ou para a própria área de fiscalização da CGU para aprofundar e verificar se aquele alerta, ele procede ou não. Então, por exemplo, se pega licitações, um tema é licitações. Dentro de licitações, utilizando essa metodologia, tecnologia e base de dados, cruzamento de base de dados, a gente consegue identificar algumas trilhas que levam a partir desse cruzamento a identificar alguns alertas ou algumas bandeiras vermelhas, como na linguagem da auditoria, que não necessariamente é a comprovação de um autocorrupto, mas que é um alerta que diz, olha, pode ser que tenha alguma coisa errada ali. Então, assim, o governo tem feito em vários temas, licitações, cartão de pagamento, diárias e passagens. Então, a partir desses cruzamentos de informações, você consegue, de uma forma muito eficiente, identificar vários indícios de onde está possivelmente tendo uma irregularidade. É possível a gente fazer um balanço do trabalho da CGU, como é que era antes e agora, com esses 10 anos de atuação? Dá para a gente fazer uma comparação desses dois períodos? Claro. A CGU está atuando nesse formato a partir de 2003. E a evolução é visível. Nós fortalecemos muito a questão das auditorias. Uma frente de trabalho da CGU é a parte de auditoria, fiscalização. Nesse ponto, eu destaco o sorteio dos municípios. Não sei se o CGU se conhece. A CGU vai, sorteia todo ano, três vezes por ano, 60 municípios e vai lá checar como está sendo gasto os recursos do Poder Executivo Federal naquele município. Então, nós já estamos na 40ª edição. Mais de 2 mil municípios já foram fiscalizados. E os relatórios vão para a internet. Além disso, tem as auditorias normais, feitas para avaliação da gestão de cada órgão. Tem as auditorias focadas em programas de governo para avaliar como bem um programa está sendo executado, como o Bolsa Família, como o Programa Saúde para Todos. E as auditorias em operações conjuntas com a Polícia Federal, que também aumentou bastante de 2003 para cá. Uma outra frente que a CGU vem trabalhando e desenvolvendo é a parte de prevenção da corrupção. Aí eu destaco as ações na área de transparência, como já citei aqui, o portal da transparência. A lei de acesso à informação foi implementada de uma forma bastante satisfatória no governo federal, sob a coordenação da Controladoria Geral da União e da Casa Civil. Hoje, praticamente todos os órgãos do Poder Executivo Federal, órgãos e entidades, estão atendendo aos pedidos. Só para citar alguns números, hoje nós temos mais de 130 mil pedidos já feitos. Desses, 97% já foram respondidos. E o prazo médio de resposta tem sido apenas de 12 dias. Enquanto a lei permite 30 dias, a gente percebe um esforço muito grande dos órgãos para conceder essa informação num prazo mais rápido. E ainda na questão da transparência, da prevenção da corrupção, nós também, em 2011, nós fomos um dos primeiros países convidados e lideramos, junto com os Estados Unidos, a parceria para o governo aberto, que é um compromisso que os países fizeram em 2011 para tornar o governo mais transparente e o governo mais aberto, incluindo a participação social nesses compromissos que o governo apresenta. Então, em 2011, eram apenas seis países. Hoje, já são mais de 60 países que aderiram à parceria para o governo aberto, que é uma iniciativa internacional. E o Brasil apresentou agora, esse ano, o segundo plano, com mais de 52 compromissos ambiciosos e voltados para a abertura de dados, para a melhoria da qualidade de serviço por meio da transparência e etc. Diante de todas essas mudanças ocorridas ao longo dos últimos anos, como é que fica a situação do Brasil em relação a outros países? Olha, a situação do Brasil, o Brasil é signatário de três convenções da anticorrupção, da OCDE, da OEA e da ONU. Então, assim, a gente vem implementando essas convenções de uma forma bastante satisfatória, igual nível de, poderia dizer, o mesmo nível que outros países, países, em alguns aspectos até melhor do que em muitos países. E, como eu falei, em outras iniciativas também, fora essas três convenções, nós temos também um protagonismo muito forte. Por exemplo, nós participamos do grupo anticorrupção do G20. Nós participamos recentemente da CELAC, que são formadas por países da América Latina e do Caribe, que fizeram uma declaração também no sentido de prevenção e combate à corrupção em conjunto. Além de outros fóruns que nós participamos, como eu falei agora, da parceria para o governo aberto. E nós temos sido frequentemente consultados por outros países para apresentar e cooperar com outros países para ajudá-los a desenvolverem práticas bem-sucedidas, feitas por nós, como o portal da transparência, como a lei de acesso à informação. Isso é bastante impressionante. Nós temos, eu percebo, cada vez mais, um reconhecimento internacional muito forte em relação às ações que nós temos feito nos últimos 10 anos. Tá certo, secretário. Eu agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Outras informações, então, na página da CGU. E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.